Amigos do Portal JC 24 Horas Por volta das 2 horas da tarde Houve no bairro Tiberão, mais especialmente Um local chamado Comicídio, como buraco do sapo Uma tentativa de homicídio Uma pessoa lá Foi alvejada, estamos aqui na central Conforme já anunciamos agora há pouco E houve lá uma tentativa De homicídio, que teve como Vítima o Caique da Silva Rocha Que mora na rua projetada No bairro Tiberão Certo? Isso foi a tarde Apesar dele não ter dito Apesar dele não ter falado Ele ficou na dele Mas a polícia conseguiu apurar Que o principal suspeito É um elemento conhecido como Iago Que teria tentado matar Um Caique Quando foi a noite Meia noite, aproximadamente Uma turma tenta matar o Iago Tentaram matar o Iago Já como forma de Vingança pela tentativa dele em relação ao Caique Não conseguiram A polícia Ainda pegou o Iago Trouxe para cá com relação ao problema do Caique Mas como não existe registro de queixo Conforme nós falamos a tarde Geralmente eles não registram o boletim O Iago foi liberado Lembrando que Só lembrando que O Iago A internet hoje Ela tá que tá, viu? Vamos nós Em 2016 Ainda menor de idade O Iago Passou 45 dias Recolhido em Teresina Numa casa de Recuperação de menores Por conta De um homicídio que foi imputado A pessoa dele Esse homicídio aconteceu Próximo a um bloco de carnaval O bloco das virgens Isso em 2016 De lá pra cá Foi liberado 45 dias preso Ou apreendido, né? Na época Menor de idade De lá pra cá Pelo que se sabe Que eu tô aprontando E ontem foi imputada a ele, né? Essa história Do... Do... Contra o Caípe Aí depois desse homicídio Um porte de arma E uma posse Opa Tá aqui O policial Passando a informação Depois desse homicídio Que foi jogado pra ele, né? Eu digo jogado Porque ele já respondeu Pela justiça Ainda teve uma... Ele confessou O menino tava dizendo aqui Ele teve uma prisão Por porte de arma E por posse de arma Ou seja De lá pra cá Não se aquietou Então ontem Foi jogado pra ele, né? A tentativa de homicídio Contra o... Caípe Mas não tem registro de boletim O Caípe não fez boletim Ele tá no hospital Ninguém fez E geralmente nessas condições Quando é... Richa de coração pra coração Não existe boletim de ocorrência Mas a polícia foi o papel dela Porque como aconteceu em via pública Existe a tal da bala perdida Que pode atingir o inocente Então é preocupação da polícia E de todos nós O Iago permanece solto O Caípe tá no hospital Jornal Tiberio Nunes E... É essa a situação Por que dessa matéria? A preocupação em relação Ao que vem depois Esses meninos Sigam brincando De bala vai, bala vem Hora dessa acerta o inocente E aí papai É tarde, né? Aí Inês é morta Bom, nós somos na central de flagrante Pegamos essas informações aqui Não fizemos entrevista com ninguém Mas coletamos todos esses dados Pra passar pra vocês E deixar vocês bem informados Geralmente a gente faz do quartel Mas nem sempre O policial de plantão Tá disponível pra entrevista Às vezes tá fora Tchau 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 Tchau